No Nordeste Mineiro, um detento que cumpre pena em uma unidade prisional na cidade de Tambacuri, ele foi encontrado atingido por disparo de arma de fogo e caído na porta da unidade. O Fantoni Pesso e Felipe Luíde estiveram na cidade na manhã dessa terça-feira para buscar informações que esclarecem detalhes do que aconteceu com essa vítima aí. Onde é que você está, hein, Fantoni? E comércio, nós estamos na portaria do presídio de Tambacuri, onde, na noite de segunda-feira, um indivíduo privado de liberdade, um dos internos da unidade, sofreu uma tentativa de homicídio. De acordo com informações, o preso, ele é albergado, tem regime de albergado, ou seja, durante o dia ele sai para trabalhar e à noite ele retorna para a unidade. E foi justamente no momento em que ele retornava para a unidade, que ele chegou aqui à portaria, que ele foi atacado por uma pessoa armada com uma pistola, possivelmente .40, e efetuou vários disparos. Ele até tentou se esquivar, entrou em luta corporal com esse cidadão, mas infelizmente foi baleado. O detalhe é que os disparos, ainda além de os tiros contra o detento, ainda um dos disparos acertou um animal que estava aqui do lado de fora, um cachorro, que morreu em função do tiro com uma pistola .40. A polícia imediatamente veio aqui até o local, começou a fazer os levantamentos e as informações são de que esse cidadão estava recolhido aqui por uma série de crimes que ele praticou em Nanuque e também aqui em Itambacuri. Mas ele não era considerado um preso de periculosidade. A polícia agora vai começar os levantamentos para saber quem e por que tentaram tirar a vida dele. Ele está internado no hospital sob escolta, uma escolta reforçada, e a unidade continua com a segurança reforçada em função desse ataque. Antes de destacar, Nicomédias, que é incomum esse tipo de situação, indivíduos privados de liberdade serem atacados na porta da unidade. A informação é de que a vítima não corre risco de morrer e vai continuar sendo acompanhada por uma escolta reforçada. Enquanto isso, nós vamos verificar com as autoridades o que aconteceu, por que esse indivíduo foi atacado. Com as imagens de Felipe Luiz, Fantoni Peço para o Balanço Geral. É, agora é buscar informações para esclarecer isso, né, Fantoni? É, agora é buscar informações para esclarecer isso, né, Fantoni Peço para o Balanço Geral.